Trapão Qual foi, Pit? Qual foi? Qual foi? Entra no carro aí, Pit Sobe, 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 Pit Tá, veio Isso aqui é eles de verde? Não, é nóis Tá dominado nóis, né? Tá dominado nóis, tá dominado nóis Aê, médico Espera aí, espera aí, espera aí Desceu, desceu 5, 8, 2 Ih, já tem uma médica aqui, ó Vem cá, vem cá, médica, vem cá Ó, escuta, o urus dele tá aqui no Elipa Cadê ele, João? Ah, atrás aqui em cima, médica, aqui, ó Pula aqui Ô, moço, se você me matar aí Opa Aí, ajuda ele, ajuda ele, manhã Levanta isso aí primeiro Levanta isso aí, nada É, quanto mais tempo, melhor, cara Esse aqui, ó Não tem, gente, não tem Todo mundo tem Eu tenho o Gimo Eu tenho o Gimo Pô, tem uma loja de roupa Tá sem arma? Não, eu tenho, eu tenho Relaxa, que eu vou pegar tudo que é meu de volta É isso, Piquinho Amém Ah, esse aqui falou de mim também Deixa eu acabar com Toma Funeral desse aqui Esse aqui já não reanima mais Bota a mão na cabeça, viado É pra levantar esse aqui? Show, show É isso aí também É isso aí, não? Cadê a hora? Cadê a hora? Tá com minha arma, né? Não, né? Não, esse aí já acabei com o velório dele já Já foi? Já ficou de exemplo? Esse aqui já Ficou sem caixão já Pegar aqui o meu celular Esse aqui já morreu aqui Morreu, bichinho É, já é, doutor Obrigado O pessoal já te paga aí Você tem aqui Pega um pulso aqui, ó Já te pagaram, Almas Não, não Eu tenho que levantar meu Meu colega lá embaixo, né? Que mataram ele Tá safe É o Gimo, ele aqui É o Gimo, ele aqui Pra ele não pular Esse cara está vazio O Alicate tem Pera aí, sucatei Alicate Calma aí Ó, sobe aqui, ó Sobe Vem pra cá, tu Vem pra cá, tu Mão na cabeça, hein? Mão na cabeça Ele não fala não? É bonitinho Porra, rapaziada Ah Ah Tá acontecendo o que eu tô fazendo aqui Ah Tá fazendo o que que tu tá fazendo? Tu tá fazendo Tu já vai dar um beijo no bico da arma Já vai dar um beijo no bico do fuzil, viado No bico do fuzil Lamba o silenciador do fuzil, viado Bora Dá uma linguadinha no bico do fuzil Dá uma linguadinha no fuzil, vai Bora, beija Vai, malandro Não vai beijar, não? Que isso, ô, ô, calma aí Vai Se liga, rapaziada O que que tá acontecendo? Eu não lembro de nada Se liga o que, malandro? Você não é brabão? Você não é brabão? Não lembro de nada Ah, Frendis Ah, tá vendo um seriezinho, seu chupeta Negócio de Frendis Eu te lembro Você tava correndo Frendis Tu vai ver o Frendis aqui, ó Quer conhecer o Frendis? É, pô Ó o Frendis aqui, ó Calma aí, mano Quer conhecer o Frendis? Calma aí, Frendis Cadê o alicate? Cadê o alicate? Não lembro de nada, rapaziada Você não lembra? Você vai lembrar agora Beijo do bico da... Lembe o bico do fuzil, viado Não lembro de nada Lembe o bico do fuzil, viado Vocês podem me explicar ou não, viado? Eu te explico então, malandro O barato é o seguinte Abre a boca aí, ó Abre a boca O barato é o seguinte Tu me sequestrou mais cedo Com tua trupe de idiota Já é? Tirou 10 milhões Da minha poupança E agora você vai devolver tudo, malandro Senão o couro vai comer pra você Que pena que eu tava desmaiado aqui Que eu não lembro de nada, pô Pois é, eu te lembrei Eu te lembrei Mas, pô, não sei do que você tá falando, viado Tipo, tá ligado? Acabei de acordar aqui Não sei o que tá acontecendo Vou matar esse cara ali, cara Você tá falando aí os bagulho Eu não sei, pô Vou matar esse cara, mano Você tá se fazendo de cor pra tomar linguiça, velho Eu posso pedir o dinheiro aí pro gerente dele também E manda, manda Chama o gerente dele Liga pro gerente dele, cara Você é louco, né? Tá sem dinheiro, rapaziada Tá sem dinheiro, é? Dá a porra do dinheiro aí, caralho Tá querendo pagar de pão, cara? Já já você vai tomar linguiça, cara Você te orienta, rapaz? Você tá falando com quem? Tá cuspindo, tá cuspindo Aqui a gente é disciplina, rapaz, seu filho da puta Entendeu? Aqui é disciplina Meu lixo Rapaz, aqui cê é lixo, entendeu? Seu merda Entendeu? Pai, fica pioninho aí, só faz que não é pra mandar, rapaz Senão cê vai sair daqui rastejando, seu merda Entendeu? Isso mesmo, Luizinho, bota moral Mete louco não, rapaz Peraí, pode negociar com ele aí, ó Toma Não gosta de bater nos outros? Vou desmaiar, vou desmaiar Vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar Dá coisa aqui pra ele, dá coisa aqui pra ele Desmaiar, desmaiar, desmaiar Eu não tenho algem, mas eu passei bandagem Eu passei bandagem Não, mas como que eu vou passar bandagem? Ô, 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 ô Eu vou entrar o cara ali, eu não tenho algemão, não Alicate Desalgemente, desalgemente, senão ele vai desmaiando Ai, meu Deus, vou cair Eu já passei bandagem pra ele já, tá? Vai, vai, passe bandagem, passe bandagem, kit médio Vou cair, vou cair Não, vai cair não Não tá dando pra desalgemar, velho Vixe Peraí Vai, 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 vai Misericói Passou Vai, 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 vai Tô me sentindo Nossa, usei o errado Não, cê tá zoando Usei o kit Vou desmaiar, vou desmaiar Vou desmaiar Você é um cabaço Não vai dar tempo, não vai dar tempo, vou desmaiar Isso aqui é brincadeira ou você é um cabaço? Não, ninguém tá brincando não, pô Só que eu não quero desmaiar Calma, eu tô usando, será que vai dar tempo? Cabaço, não sei se vai dar tempo, mano, é só a vida Isso aqui pariu, viado Deu tempo, deu tempo Isso mesmo, bom que você Usou o kit, né? Hum, já pode tomar umas pancadas já Mas sem querer, pô, que eu usei o kit Tem mais kit, cara? Dá mais kit aí, cara Não, para, não precisa tirar que saíra hoje Usa mais um kit daqui a pouco Você vai usar, vai usar É bom chamar ele, ô Eu tenho aqui, mano É bom chamar ele, ô, ali, cara É bom você se enrolar aí mesmo, porque, como, eu não lembro de nada, rapaziada É, ele não tá querendo te resolver, não, porque ele nem responde, né? É, então, tá vendo? Nem responde, né? Deve ter um dinheiro aqui na conta, rapaziada Deve ter, com certeza você tem Pagar pela minha vida aqui Isso, você deve ter muito Isso Não sei o que você tem Falei mais um minuto, senão a gente vai te matar aí Não vou fazer igual você fez comigo Você não falou que é dois minutinhos? Isso Senão você vai matar o Becá Então agora vai ser, agora vai ser dois minutos Fala pra ele a procedência, cara Fala pra ele a progó Calma, calma Que dourada, calma Esse celular é pra passar pra ele? É, passa pra ele Não, já tem trepo Sou gerente, sou um bosta, não tá nem aí pra você, nem responde a porra do grupo Sim, sim, mando de tilt Vai, 10 milhões aí Outra coisa Sim, é pra fazer o quê? Lembra o que você fez com o meu cabelo? 10 milhões Vem em mim, viado Sim Vem em mim Vamo levar ele ali, alicate Vem em mim, vai, acompanha, malandro Bora Vai, já acompanha, já Onde que vai levar esse safado? Nós vai ali cortar o cabelo dele Que cabelo? Ah, pode ir pra, lançar o degadinho Ah, ele é careca? Que cabelo, mano Esse burro é careca? É, mano Ah, então nós vai botar uma peruca em você, mano Não, mano, faz isso não Tá parecendo um pateta na favela Vai, vai colar aí uma peruca e vai passar minoxidil também Vai trocar com a roupinha também Vai beber até minoxidil Vai nascer pelo na sua língua, rapaz Aí, adianta pra mim aqui, ó, chapéuzinho Na contenção, chapéuzinho De trás aí, ó De trás aí Ah, é do teu, né, Alicat? Esse aí Contenção pra nós, contenção pra nós Nossa, ele já colocou até a roupa vermelha É, você viu, eu achei que era dos nossos, pô O que é esse louco aí, mano? Não interessa, não O que é ele também? Helicóptero, esse helicóptero é nóis? É nóis, é nóis Ele vem nos dentes, nos dentes dele Não, não, não Eu bati a cabeça Nossa, minha vontade Nossa Vai, levanta Levanta e vem Levanta e vem Aham, não, sim, sim, sim O do Samuel, eu só fico olhando Vai levar o tubocão Vai levar o tubocão Vai Dá um bocão nele, Luizinho Dá um bocão nele Safado Toma Vai morrer nada não Levanta Vai, lobato Agora você é cachorra da tropa Não algema nada não, malandro Bora, bora, bora Adianta Vai Não vou chegar, Luizinho Você vai chegar e gatinha Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ah, não, tenho não Dá um Um batido nele aí Vou bater Coisa dele, coisa dele Vai pra cá Boa Vem Tá bom, tá bom Vem pra cá, engraçadinho Primeiramente Tu já vai tirar essa tua toquinha aí de tilt Já é Parecendo uma camisinha usada na cabeça, malandro Então, o G, mãe, rapaziada Vou passar uma gás aqui, velho Vou tomar uma pra ele, Luizinho Tá sangrando, é? É muliçoca? É, mano, tá sangrando Vem, virou mulherzinha agora, cara Bati o coco, mano Vai Vai Calma aí, rapaziada Eu tiro essa toca aí, vai Não, mas o que que tá acontecendo? Por que disso aqui, rapaziada? Vai, tira a toca, mano Mas por que disso aqui, rapaziada? Não te interessa não, bacana Mano, o que que eu fiz pra você, velho? Vai logo, chefe Mano, eu vou te encher de bala, tio Caraca, não, na moral, na moral Você não vai, você vai Você vai começar a brincar a partir de agora Ai, ele é careca Então vai, vai Agora você vai começar a esquentar Ah, parece um ovo Parece o meu ovo, viado Branco Calma, calma, calma Nem tem nem como falar Que parece o meu, né, cara É poda Ó Vem cá Invasão, invasão, invasão Invasão Não sei, deixa eu testar Era ele, era ele Vara Vara Fudeu Vara Que ruim Fudeu, viado Desenho, desenho, desenho ele Que nós vai botar uma peruca na cabeça dele Fazer o que, mano? Isso aqui não vara, não O que que ele apontou pra tu lá, ô BK? Que que você falou De arma? É Nem lembro, mano Nem lembro Tu não lembra que ele apontou pra tu, não? Ah, nem lembro Na hora, lá, muita Segura aí, segura aí Ah, o Dourada, pô Dourada Ai, calica, viado Marcola Pera aí Vai apontar agora Chupa o cano da Dourada, viado Vai, Marcola Vai, Marcola Vai, dá uma lambidinha, viado Abre a boca Abre a boca, Marcola Abre a boca, Marcola Abre a boca Lembe, 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 Marcola Abre a boca, Marcola Vai abrir a boca, não? Abre a boca Fica com a boca aberta Calma aí Fica com a boca aberta Tá suave, pô Isso mesmo Fica com a boca aberta Vai sentir o cano da pistola, viado Abre a boca, vai Marcola, eu vou te dar um tiro, malandro Mano, calma aí, mano Tu lembra o que que tu disse pra mim? Não, não Não lembro de nada, pô Tô falando que eu não lembro de nada Sabe quantas munições eu tenho? Eu tenho várias, seu otário Mesma coisa É, não agacha não Levanta Levanta Vai ali, ó No cabeleireiro Vai ali no cabeleireiro Vai Bora, 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 bora Vai Vai Ai Olha isso, mano Faz o corte nele Faz o corte nele Faz o corte nele Antes de eu sair da vida do crime Era cabeleireiro, entendeu? Barbeiro Agora você vai conhecer o poder do alicate na sua jugular Certo, mano Nós não raspa aqui na máquina, não Entendeu? É no alicate, filho Olha lá Aí, volta ali Volta aí Caraca, menor Aí ficou bonito, hein? Gostou? Ficou bonito Ficou bonito Vamos fazer um vídeo desse trouxa aqui Ô, Bica, aponta o bagulho aí pra eu tirar foto Eu vou fazer um vídeo dele aqui Fazer um live ao vivo Tá cortando o tipo Bora, tô raspa na tua sobrancelha Bora Vai ficar sem sobrancelha Aê, pros penhacos chegarem aqui, ó Aê, Marcola Isso aqui é cachorra da tropa, viado Aê, Codem Nós temos o chefe aqui, Codem Ó aqui, o que nós estamos fazendo com esse branquelo Dá uma olhada, dá uma olhada, malandro Entendeu? Tu é malta? Chama a galera da penha pra lá e vê Aê, eu vou pegar o blush aqui Ele vai escrever nessa cara, entendeu? Aê, escreve na cabeça dele aí Vem aqui Toma Que ele apanha Quem quer ser trouxa, Marcola Esse otário Vai, tô passando o blush aqui Vou escrever X9 aqui, ó Não, raspa a sobrancelha E aí, eu Vai O alicate Vou escrever aqui, ó X9 com blush aqui, ó Não, não, eu quero outro cabelo Pode botar uma peruca na cabeça Nesse branquelo aí, vai Bora, bora, vou colocar a peruca no teu cabelo Vai, antes vai colocar o X9 na cara, vai Vai colocar a peruca Vai, safado Vai, com blush bonitinho Blush preto Esse barrigudo, galera Eu vou espancar ele Que ele vai ficar magro hoje, mano Papo reto Aí, ó Esse mesmo Vai, blush preto Vai, sou X9 e vacilão Isso Ó aqui, ó Cara desse safado Dá um na cara dele Dá um na cara dele, ô Vai, safado Toma Vou desmaiar, já Vai desmaiar nada não Cala a boca Seu lixo Cosa na cara dele, seu lixo Abre a boca Abre a boca Nós vai cuspir na tua boca Abre a boca Abre a boca Você vai fazer gagarejo Abre a boca Faz gagarejo com o meu cuspe Tá suave, tá suave, rapaziada Vai, o cabelo Cabelo, cabelo Vamos colocar aí agora uma peruquinha, vai Peruquinha Cadê? Eu quero ver os caras da penha Na minha live aqui Cadê os caras da penha? Cadê? Cadê teus gerente da penha? Chama a galera da penha Eu quero ver a penha na minha live, malandro Vai, vamos colocar a peruquinha Foi peruquinha Vamos ver qual que vai ficar bonitinho, tu Vai sair igual uma bonequinha daqui Lindinha Essa não, essa não Vai trocando a peruca dele, Luizinho Vai, safado Sabe uma coisa que ele falou uma vez pra mim? Se for chorar, manda áudio Toma tapinha aqui, ó Aê, botão, seu trouxa Brota aqui, ô comédia Safado Vai passando, vai passando Safado não atravessa nós, não Safado não atravessa, não Esse cara já lembra de tudo que eu fiz com ele Brota na live, brota na live Vai passando, vai passando Vai passando Robson Vai passando Já que ele quer tanto fazer as mesmas coisas contigo Por que tu não Coloca teu cabelo Ah, botão é nosso É nosso, botão É nosso, botão O cara tá chegando Vai passando, vai passando Esse moecairei tá na hora, cara Bota verde, bota verde Verde, verde, verde E coloca o batonzinho também E eu quero o seu bigode rosa, mano Vai Não tem barba não O coisa raspou, mano Não, pois é Não, não, coloca aqui Não tem problema não Vem cá Luizinho, raspa o pelo da tua perna Pra gente fazer uma barba nele Vem cá Calma aí Não, vamos raspar do saco Vem cá Não, do saco não, Luizinho Pera aí Não Do saco, do saco Pra botar na cara dele Pelo do saco Aí, ó Aí, ó Rapidinho botou Rosa choque Aí, pronto Rosa choque Vai Sumemo Vermelho não, tropa Que nem digno de usar vermelho ele é Eu quero outro bigode Rosa choque Esse aí Esse aí Esse bigode aí Volta Esse aqui? Volta Esse, vai Rosa choque Qual, mano? Aquele Esse, rosa choque Vai, rosa choque, malandro Aê Cadê os caras da penha na minha live? Rosa choque Esse aqui, não é? Vai, sei mesmo Sei mesmo Parecendo um idiota Seu Tu tá aparecendo agora Sabe o que que tu tá aparecendo? Tu tá parecendo uma galinha Você vai Vai, vai Pode catarejar pra nós E canta a galinha da pitadinha Não sei fazer essas coisas não, cara Vai aprender agora, cara Vai aprender agora Você vai aprender agora Vai Aê, Leórdio Aê, Leórdio Olha aqui Que que o teu chefe safado Aqui, ó Bate dele, Luizinho Bate nele, Luizinho Chama os crias da penha, viado Entra aqui, ó Tô na favela Brota pra favela Nós tá enchendo Marcola Bate nele, Luizinho Bate nele, Luizinho Bate nele, Luizinho Toma Calma aí, viado Entendeu? Como é que a tropa do biquinho Espanca comédia Não mandou latir na favela, seu otário Aê Vinte pessoas na minha live Aê, penha Tô arrebentando Marcola Marcola É cachorra da tropa, viado Bando de comédia Ritissui Brota pra cá, pra dentro Não tem culhão pra entrar na favela, mano Vocês é comédia Vocês é tudo comédia da penha Vocês é comédia Caraca, vinte e sete Caraca, eu tô hypado, filho Vai, bate nele, Luizinho Bate nele, Luizinho Tira Ó, ó Aqui, ó Ó, atirada aí, ó Tira o celular da mão Seu burro Por que que você tá pegando o celular na mão? Hein? Tão me ouvindo, não? Tão me ouvindo, não, é? Ô Mano, tô lagado, velho Ô, vocês tão me ouvindo? A galera da live tá me ouvindo? A galera da live também tá me ouvindo, não? Vou ter que fechar a live Bugou o áudio Mano, eu tô lagando, velho Meu Deus Filho, fica quieto Eu tô te devendo, irmão O bagulho já tá me sentado Você é safado Ela parou lá no motoclube Ficou parado olhando pra cá E depois voltou pra cá Ô, tira esse carro daqui, John Esse carro que tá me escateando, mano Passa um lockpick nele É, você tá falando no rádio Levanta Filantra Safado na travessa não, entendeu? Cadê meu dinheiro? Que dinheiro, viado? Meus 10 milhões Não lembro de nada, viado Acabei de acordar Fica parado ainda, velho Pra mim esse cara é insignificante Se quiser matar esse lixo Você não vai dar não Eu dou todo o dinheiro que eu tiver Vai virar estatística, rapaz Pega teu celular Pega teu celular Vai no aplicativo do banco Qual? Carteira? Só tem um aplicativo, seu bugo Aham, aham Tô vendo? Aí, ó, 10 milhões Vai transferindo meus app aí 10 milhão aonde? Vai logo, bagulho Olha direito aí pra tu ver O que tem, viado Tem 10 milhões nunca Tem nem um milhão na conta 946.829 E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que tava na sua conta? Eu vou saber de dinheiro, cara Não lembro de nada, pô Acabei de acordar aqui, cara Vai em transferências Vai em transferências Eu quero ver histórico Estrado, vai Aqui, ó Verão transferências Tu tem um novo aplicativo de pagamento Tu mandou pra ele pelo novo? Mandei O que é que eu falo? Foi pelo novo Aí fica no novo o dinheiro? O CyberPay é novo Aí eu disse Você tem que sacar o dinheiro E onde é que é que saca esse dinheiro? Ah, eu não sei Nunca testei esse bagulho Mas é um aplicativo Ele vai tomar o teleguiado Ele vai tomar o teleguiado É um tal de CyberPay Você ligado aí, ó Toma Calma aí, Jano Alô Guarda o telefone, rapaz Eu tô no banco aqui, pô Quem é? Não lembro de nada não, Luizinho Sei lá, acabei de acordar Quem que tá falando? Relaxa Nasal de rosto Meu Deus Ah, voz de cabrito Vai pra lá, malandro Tem nem coragem de ligar sem ser anônimo Tá me ameaçando anônimo, mano? Você vai morrer Ah, então vai matar então, mano Eu te mando a Loki agora, já é? Tô dentro da favela Da primeira casa Aqui dentro da loja de roupa Valeu Vem, vem buscar Vem buscar, vem buscar então Uma de todas as casas de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha É, pra nós ir lá pro baú Que aqui é perigoso Tá com medo? Nenhum Tenho medo de tu, velho Fala a boca Relaxa, rapaziada Muito menos da tua tropa, seu Tchau Carrega ele, Luizinho Carrega ele aqui Nem sei que grana você tá falando Bora, Luizinho Até lá em cima Bora, bora, bora Cuidado aí Tomar uma teleguiada aí É, roda energética Sai girando mesmo Se não Isso mesmo Você viu que aqui é a tropa do gira-gira, né? Por que não ficou lá, pô? Eu não quero Tava legal lá Até que esse moicano eu fiquei bonito, viado Como é que pode, né? Pra cá, ó Tá perdido, velho Pode ser aqui Que é aberto, né? Se os caras venham pra cima Aqui Puta, não sabe onde é o baú, mano Oxi Aqui, tô aqui embaixo Tô aqui embaixo Aê, é o seguinte, malandrão Você vai me mandar o dinheiro Ou nós vai ter que te matar, chefe Parça, já falo Tu viu a conta, mano Tu viu a conta Ninguém tem um parça aqui Ninguém tem um parça Fala igual a honra Vai logo, chupeta E aí, Luizinho, tá cuspindo, viado Vai nojento, cuzão Luizinho, faz o seguinte Gritam no ouvido dele Calma aí, Luizinho Dá-lhe um gritão no ouvido dele Calma, cara, rapaz Se eu chupeta Se você não mandar o dinheiro Nós vai te matar, mano Sala, moleque Você tem que tá quieto, entendeu? Vou mandar tudo que eu tenho Só gema aqui, velho Só gema aqui, ó Só gema que eu vou mandar tudo que eu tenho Ó, mano, teus bucha é chato, hein, velho Alô? Ô, tu tá vendendo a urus aí, né, chefe Quem é na voz? Quê? Quem é na voz? O Donald me passou teu número, viado Donald? Aham Quem é Donald? Tinha Ai, que nega pé Falou que tá me dando uma urus Você me blindada Conheço o Donald não, mano Não conheço o Donald Não conheço o Donald Não conheço o Donald Já é, não conheço Valeu Vai, mano Manda o dinheiro logo Antes que eu te mato É quanto eu tenho aqui, pô Já te falei Mano, é o seguinte Liga pra teu chefe Teu empresário Teu gerente de alguma coisa Eu quero os 10 milhões Senão eu vou te matar Que chefe, viado Que chefe? Tem chefe não, mano Calma aí, viado Mano, você chega a gracinha Sabe o significativo e ferro Guarda o celular aí, vai Calma aí, viado Eu já guardei Eu vou te dar dois minutos Se tu não tiver dinheiro da conta Saca do tablet Liga pra alguém Dá um jeito Dá um jeito, malandro Vai Tô esperando Senão eu vou te matar, velho Já tu sou o ódio Vai Saca aí, dá um jeito Tu não quis comprar briga Tu não quis comprar briga Agora sustenta, irmão Quer chorar? Manda áudio, né? Bora Vai Sustenta, fião Você não tá no mundo do crime Agora você vai ter que sustentar O que tu é Tu não é o pato Não é o picudo Agora você vai pegar essa pique Enfiar na sua boca Seu otário Chegou a hora de apanhar E calar a boca, entendeu, Marcolinha? Qual que é a chave da saída aí, velho? Moedas Moedas Hã? Moedas Moedas? É Qual foi? Não sabe escrever também, cara? Vai logo 940 mil, tá? Então eu não vou nem mandar, velho Porra, eu vou morrer, velho Tem 940 mil na conta, velho Você tá vendo o banco aqui Você quer que eu faça o quê, cuzão? Aqui, ó Tá vendo o banco aqui, ó 946 mil, velho Vou ficar com 6 mil pra comprar um pão depois, velho Na moral, tá difícil Liga pra alguém Dá um jeito Saca do tablet Faz alguma coisa antes que eu te mato Acabei de sacar do tablet, tipo 946 mil, velho Você liga pro teu gerente Liga pra alguém, malandro Eu quero os 10 milhões, velho Senão eu vou te matar, velho É mais provável ele transferir o dinheiro Pra conta de ronguinha, velho Não, pô Vou transferir Eu tenho 946 mil, velho Já falei que eu tenho 946 mil, pô Vou ligar pro Bonnie aqui, velho Ver se ele tem dinheiro lá Ô, gordão Coloca a viva voz aí, cara Pôr no viva voz aqui, ó Tá ouvindo, hein, gordão? Pô, tem dinheiro aí, velho Os caras estão querendo uma história de 10 milhões aqui Mas eu não lembro de nada, tá ligado? Me desmaiaram Acordei aqui Não sei o que aconteceu Seara tá toda perdida Nem sabe o que tá fazendo, pô É Não, mas ela não mata, não Quem manda aqui é os outros, né, ela Mas você não tem Quanto você tem aí? Nada? É, isso que você já mandou, né? Aham, fechou É, e somando o que você mandou Deu uns 940 mil, pô Saquei do tablet Tá bom, fechou Eu vou desenrolar aqui, viado Caralho, viado Não tem Eu vou pedir dinheiro emprestado, mano Pede, se vira Irmão, irmão Tua família não tem dinheiro? Tua família não tem dinheiro, certo? Não tem, viado Tu falou que tá fechado com aquele otário do secretário Liga pra ele Eu falei que eu, quando eu falei isso, mano Você falou Você tava com ele Quando a milícia me sequestrou Você falou que tava com ele Liga pra ele Você tava com ele na guerra da tribo Então se vira Tu vai pedir dinheiro pra ele Pro teu pai Pra tua mãe, pra tua avó Pra... Tá ligado, irmão Liga pra ele Não posso matar ele Sem ele me dar o dinheiro ainda, né? Não, aqui, ó, nada Não tem aqui, ó Ligue, mano Ninguém tá na cidade, mano Liga pra pica do seu Tô tentando, mano Calma, viado Mas ninguém tá na cidade, mano Faz o quê? Você é um animal Você é um verme É por isso que você vai morrer Igual merda Não, calma aí Não precisa matar não, viado Bora, lixo Liga logo Calma aí, viado Vá logo, cara Você vai dormir com os peixes, cara Eu tô tentando ligar, mano Puta que pariu Liga logo nessa merda, cara Tá rolando Tá achando que não é esse, otário? Hã? É nós que tá achando feixes danada aqui, cara Vai logo, mano Você quer apanhar mais? Você tá gostando? Você gosta de apanhar, cara? Quer levar mais pancada? Pera aí, Luiz Vai, fica ali no canto, cara Vai, encontra lá na parede Vai, cara Será que o Luizinho mora sozinho, velho? Tá chamando, não atende essa praga, viado Deve ser, né? Deve ser Não tem ponto Tá morar, irmão Tá fado, cara Bagulho assim É nossa, é nossa Se você tiver mandando mensagem, você vai ver, hein Viado, tá chamando, viado Vem dormir De moral, irmão De moral, cansei de você Não tem culpa que ele não atende Calma aí, viado Vou mandar mensagem Vou mandar mensagem Às vezes o celular tá... Alô Aí, eu atendi Caralho que demora pra atender, mano Entendeu Porra Minha vida? Minha vida? Caralho, viado Mó tempão ligando aí, viado Pô, eu tô no mó boqueta aqui, tio Boqueta não Fala que você tá sendo feito de danada Fala Ele falou Ele falou, não, você tá sendo feito de danada, maluco Mas os caras aqui tá com uma dourada aqui, pô Tá, tá com uma dourada aqui Um cara de zoio vermelho Cabelo vermelho Vugo BK O que que eles querem? 10 milhão Não sei da onde Acabei de acordar aqui, tava desmaiado Acabei de acordar, tenho 900 mil na conta Ele quer 10 milhão, pô Eu que sei Me ajuda aí, secretário Tem os 10 milhão da guerra, porra É o secretário? Tô aqui, sequestrado na favela deles, pô Tio, não é pra você falar onde você tá, não, cara Você é cabaço? Ele vai trazer o... Porra, eu acho que ele vai trazer o dinheiro ali, Cate Calma Ô, secretário, tá ligado aquele 10 milhão da guerra da tribo lá que nós ganhou, mano? Então, nós não ganhamos a guerra com a tribo, não ganhamos os 10 milhão deles? Os caras não pagam, e aí, alicate? Tira esse merda, cara Aí, aí, ó, pega a visão, ô BK O alicate tá me devendo 10 milhão, viado O problema é seu e o alicate, mano, eu quero meu dinheiro Tô te devendo Ô, secretário, paga alguma coisa aí, viado Os 10 milhão aí da tribo aí, preciso pagar aqui pra sair vivo, viado Ele, ó, ele quer brotar no lugar aí, ó Pra desenrolar, mano Tá, chama ele aí, chama ele pra brotar É, se ele quiser, ele brota, mas ele vai mandar o dinheiro e você vai se lascar Vai ter papo, não Pede pra ele trazer o dinheiro, a gente vai ter o dinheiro Não, não, mas, ó, se liga, se você não paga, vocês não vão me liberar, hein, secretário Já é, já é, já é, já é Vai chegar de quê? Ixi, desempou Aí, tu é tão... Insignificante Insignificante Cara, nem liga pra você Aí, tio, sai desse celular aí, você tá pensando em estar na colônia de férias? É, tá pensando em estar na colônia de férias? Eu precisava beber um... um... um bagulho aqui, viado Tá com sede? Vai... se você ficar falando muito merda, você vai beber, mijo Então cala a boca É, ajoelha e abre a boca Não, não, não É... Cala tua boca, então Hum, somente é seu guia Somente é seu guia, né, cala a boca Seu merda Gosto de bater nos outros? Não, calma aí, viado Cala a boca Vai bater o algemado? Cala a boca, isso mesmo Vai bater o algemado, viado Aí, também ajudaria Isso mesmo Toma Que nóis chuta na cabeça Toma Paraí... Nossa... Cala a boca Nossa, tá saindo sangue, viado Cala a boca Cala a boca Não sente dor não, irmão? Sente dor não Sente dor não Aumente ferro Calma aí, viado Sente dor não Chega Tu não gosta de... Toma Calma aí, viado Que nóis espanca, mano É a tropa do espanca Toma Vamos, vou desmaiar Problema, problema Vou desmaiar Problema Que nóis espanca Que nóis espanca Se a secretária chegar E eu tiver esmaiado Não vai pagar não, viu Vai, não é Toma Que nóis espanca Para de bater, viado Eu vou desmaiar Para de bater Toma Não gosta de apanhar? Teu pai não te bateu na infância Eu vou ser teu pai aqui agora De te educar o seu crianção Bebezão Olha, Cate Então é o seguinte, mano Cadê os 10 milhões da guerra lá, viado? Você quer os 10 milhões? É, os 10 milhões da guerra Tá com o secretário Que tá te fazendo de otário Tá com o secretário Que tá fazendo você de otário O dinheiro já tá com ele Há muito tempo Só que você tá fechado lá Com aquele merda Secretário que tá devendo pra você? Não sei, tá? Não lembro, não Quis atravessar os negócios De outras pessoas Para você pedir um lanchinho Que nóis foi pra guerra Contra a tribo Tu não falou que tá sem ninguém? Tu não falou A primeira coisa que eu vou fazer Quando eu saí ele aqui Eu vou mandar todo mundo Ivadir tua favela E tu vai morar na rua A partir de agora Você vai morar na rua Não é não deu saco na tribo Não é não bateu neles Então, por 10 milhões sobrou Eles tem que pagar Sobrou 20 vivos Nosso, tomaram um saco gigante E não pagaram Ele tá falando pra caramba Tá falando o que aí? Tá falando o que aí? Tá falando o que aí? Eu tô sangrando aqui Tu não tá sustentando agora? Agora tu vai ter que sustentar Quero ver se você vai aguentar 10 tropas na tua favela Que vai te expulsar E tu vai morar na rua Vou pegar aquela favela Vou fazer um prédio gigante Tu tá me devendo Vou tacar o Luizinho Pra morar sozinho Entendeu, Luizinho? Você vê como o lado de você Tá me avançando agora lá Você tá entendendo, rapaz? Escuta, escuta O secretário tá subindo aí Pode subir? Pode subir Secretário Você fica no cantinho aí Vai, olhando pra parede Isso mesmo Eu vou trazer ele pra cá Busquei ele lá Agora tu sustenta, malandro Olhando pro cantinho É um bunker de cupinha É bom o chat? Não vai apanhar mais Cadê? Tá subindo, tá subindo Cadê o secretário? E aí, secretário? Papai, o que que tá rolando aí? Qual foi? Chega aí, chega aí Obrança de dívida, irmão Dívida? Dívida? Malandro tá de 3 mesmo aí? É Ih, caralho Arruma merda pra mim, BK Cala a boca, rapaz Ó, calma, calma É só pra passar gato direito Tu tá de marola, BK Tu tá fechando Com esses babacas aí, meu Irmão, olha a tua camisa, irmão Pelo amor de Deus, velho Não entendi Tu tá fechando Com esses otários aí, BK Ué, um cara, ué Ué, o Marcola E tu tá fechando Com quem tá dando golpes? Eu te ajudei pra caralho, BK Ai, irmão Ó, tá vendo a teta Do secretário, cara Já é secretário Puta que pariu Mas ó Tá dando de mamar, cara? Pera aí, pera aí Cala a boca, Marcola Volta pra dentro Marcola, eu vou te matar Calma aí, calma aí Calma aí Fica aí dentro, que é tio Porra Caralho, o Marcola Vai te coelhar na parede A parada é o seguinte Não, não vai trocar ideia não Vai ficar no canto Luizinho, você não tá me ouvindo Luizinho também grita pra cacete Céssimo Caralho, meu Luizinho A parada é o seguinte Marcola mais cedo me sequestrou aí Quis fazer palhaçada Nós tá vindo cobrar a dívida Me roubou 10 milhões Ah, eu tô me ouvindo Hã? Não tá me ouvindo? Caralho, secretário Tá com o piru no ouvido aí? Qual foi, secretário? Ele tá de farol aceso, cara Tá dando de mamar Espera aí, não Foi o maior barulheiro No meu ouvido aqui, mano Você é toda pra esquerda aí, cara Calma aí, gente Me deixou surdo, porra Pode ir E a parada foi essa, entendeu, secretário? O vagabundo me sequestrou Achou que ia ficar de graça Nós achou esse safado E tamo aqui pra cobrar essa função, entendeu? Tá, e como é que a gente resolve Ser da melhor forma? Mano, eu quero meus 10 milhões Isso foi o que ele roubou, entendeu? Mas aí o papo, porra Caralho, mano Esse é pro seu caralho Caralho, meu Tá fechando esse maluco Tu não tá fechando com ele? Ô, seu merda Tu nem me pagou a porra da dívida da guerra Que perdeu, seu bosta Caralho Tu tá dando papo nesses caras, seu lixo do caramba Fica contratando esses falidos teu aí Perdendo guerra pros maluco Não paga as porras do que devem Vai tomar teu pulo Dormiu na minha casa ontem, entendeu? É por isso que ela dormiu lá em casa É por isso que eu tô pegando a tua mulher E você tá sendo coxa, seu otário Isso mesmo Enquanto você tá vindo aí na academia Tá ficando broxa Pelo que eu tô sabendo Te fizeram de cachorro Fala muito não, irmão Cada dia que passa Tu tá mais broxa, irmão É por conta disso Tá tomando anabolizante aí Você quer partir? Tá falando que tá broxa o quê, meu Se toda vez que tu vê Eu volto tá de costa, entendeu? Seu lixo do caramba Lixo, seu merda Esse cara é foda, mano Só fala merda Bilingue, que eu digo Qual é a situação aí do dinheiro? Fala, bolo Esse merda não me pagou não, meu irmão A parada é essa Eu quero meu dinheiro, mano 10 milhões Marcos 10 milhões 10 milhões Onde é que tá o dinheiro, Marcos? O que que acontece, secretário? Eu não lembro de nada, tá ligado? É que tu tá igual um dinossauro verde aí Com essa porra descabela Falando que tu não sabe onde tá parado Mas por quê? O que acontece? Acordei aqui, pô Não lembro de nada de antes Acordei aqui, entendeu? Acordou aqui, entendi É, pô Aí não tem culpa, tá ligado? Pô Na conta aqui não tem nada 900 mil na conta Pô, não sei de nada, pô Tem culpa Bora, tu vai repetir assim Não é mamãe, baby Da família dinossauro Fala Bora, bora Baby Marcola tá foda Bora, bora Vai, não é mamãe Tu vai falar Não é mamãe, baby Da família dinossauro Marcola, olha, seguinte, ó Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse dinheiro Pros malucos aí, tá certo? Vamos pegar esse dinheiro Da guerra Ai, cacete Não, é Da guerra Comédia tem que me pagar Os caras não pagam Tá foda A gente vai ter que vai de lá E tomar aquela porra Aquele material Mas eu não entendo Na guerra Nós caseou o dinheiro Eu te mandei os 10 milhões Os caras não mandam os 10 milhões Esses caras não me mandaram o dinheiro Esses caras aí Passa a mão, né? Tá ligado? Presta atenção Sabe o que tu tá fazendo? Sabe o que tu tá fazendo? Tu tá com dois papos Eu te paguei o dinheiro Você não quer dar a parte do baby aqui? Pagou o dinheiro porra Ai, mano Muito bom, mano Muito bom, mano Não tá falando não, louco Tu Oh Oh E parou de falar aí E outra coisa E outra coisa Ele só vai sair vivo aqui Se tu pagar o dinheiro Que senão ele vai morrer aqui mesmo Entendeu? Baby, da família Entendi, não Vou pegar o dinheiro Vou pegar o dinheiro pros caras Tá com os caras Tá com os caras Isso mesmo E pode avisar que a partir de hoje A partir de hoje tá decretado Milícia É bala É guerra Se você quiser Se você não queria isso Você quer tomar um pau toda semana Vai querer tomar um de novo? Irmão, nem te conto que ele tá tomando pau, tá? O BK tá do seu lado aí, Alicat? Ele tá fechado com os negócios É só Eu tô fechado com sete Entendeu, ô secretário? Ninguém fica roubando A parada é essa Tu tá fechadão com o errado Então eu fecho com os caras, malandro Entendeu? Ih, caralho Essa é a parada E por que esse cara tá fazendo aqui? Alguém te chamou pra cá? Seu burro Eu batei, tá porra O bagulho é minha Calma aí, cara O que você tá fazendo? Fica aqui no canto Te chamei? Não, tô conversando lá, pá Fica no canto, seu burro Calma aí, viado Você sair daqui de fora Eu vou te matar Ô, ô, ô Marco Al Baby, você vai chamar o meu salto Ô, baby Eu não consigo ouvir vocês lá de fora Fala abaixo, baby Tá, porque eu pego o dinheiro lá Aqui, eu consigo a grana Tá tribo, pô Não Caralho, tribo Caralho, esses moleques Vão pagar porra nenhuma agora, não Eu não tenho 10 milhão, não Secretário De onde eu vou te dar 10 milhão, mano? Mas tu não tá com o cara O cara não te falou Que te deu dinheiro, caralho Não é, mamãe Mano, ele tá falando Que transferiu pra mim Eu abri meu celular Não tem histórico de transferência Nenhuma pra ninguém E nem o dinheiro na conta Eu não lembro de nada Tu vai morrer Porque eu não vou fazer nada, não Mas eu acordei aqui, cara Não lembro de nada, viado Ué, mas caralho Se tu tá com problema de lembrança aí Tu vai ter que ir Alguém da tua família sabe, pô Eu vou lá ver Eu não tenho dinheiro, não, parceiro Eu não tenho esse dinheiro, não, caralho Paga aí, secretário Depois eu te pago, mano Você tá maluco, porra Tu sabe quanto tempo eu ia te gasto de gasolina por mês, meu irmão? Então, porra Ele é nem gasolina que ele usa Nós desenrola da melhor forma, secretário Qual é? Eu não tenho grana, não, parceiro Deixa eu beber uma água aqui, mano Tá vendo? Depois tu fala que não tá fechado com o cara Tá vendo? Não, o cara é minha salvação aqui, né, pô? É sua salvação? É, pô, cara Não, eu vou mentir pra tu, não O que eu tenho na minha conta agora, ó Mostra aqui, pô Desagimei pra beber uma água aqui O que eu tenho na minha conta agora aqui é 5 milhão, mano Minha futeu De onde eu vou arrumar 5 milhão, pô? Meu salvador aí, cara Joelho e reza aí, já Aí é contigo, meu parceiro Não, secretário Eu tenho que arrumar mais, né? Eu posso ir lá na tua favela Ver que eu tenho um molecado Não, eu também posso ligar, eu também posso ligar, pô Eu mandei o dinheiro pela Cyber Eu mandei o dinheiro pela Cyber Saca o bagulho Aí, ó, aí, ó O que tem que tá pela Cyber? Saca o bagulho, mano E como sacar na Cyber? Sei lá, mano Então peraí que eu vou ver aqui Dá um jeito Sei lá, pô O teu bagulho na Cyber é moedas, ou? Moedas E a Cyber aqui Aí tem que realizar pagamento Digite a chave, digite o valor, sua chave E concluir o pagamento Fala, não é mamãe Fala, não é mamãe Cara, você não tem de cachorro Fala aqui pro celular? Fala, baby Não é mamãe Fala Não, se liga, mano Trova, deixa eu mostrar uma macola aqui pra vocês Tá vendo o secretário Como que eu falo que o mundo dá volta No dia que ele tava lá Que ele tava comigo E ele tava todo se achando Fazendo latir E agora ele deu um pedido Ô, secretário Você sabe que eu tenho grana pra pegar lá Tô nem sabendo disso não, tá ligado? Tem grana pra pegar Mas eu não tenho de onde tirar o dinheiro Vou fabricar Eu não cago Ô Marcola Ô Marcola Tá legal, isso vai acabar agora Eu já estou por aqui com esse negócio E não é a mamãe Eu não sou sua mãe Eu sou seu pai E você só tem um garoto E é assim que você vai me chamar De papai Agora diga papai Ô Marcola Diga papai Não é mamãe Muito bem Vamos lá Agora diga pá Pá Diga pai Pai Pá Pai Pai Papai Papai Rosinha Papai Bonitinho, né, mano? O Marcola, ele é feliz Eu gosto dele Pode falar, mano Bonitinho, né? Tento o seu Se vira, irmão Não é mamãe Fala aí, não é mamãe Cadê o dinheiro? E aí, secretário Como é que vai fazer, irmão? Como é que vai fazer, secretário? Irmão, já te dei o papo Eu tenho 5 milhões aqui pra te ajudar Se tu quiser E eu ainda vou pegar aquela grana toda Dos caras lá Pô, tu pega a porra da minha dourada Tu não fala nem pra que que é, porra Já deu que saquei o dinheiro do tablet aqui E eu quero a minha dourada, tá? Não, e eu saquei o dinheiro aqui Ah, então tu emprestou a dourada Pra ele me matar, secretário? Eu sabia que era pra tu Eu sabia que era pra tu Eu sabia que era pra tu Papo é reto Se eu soubesse que era pra tu Eu não tinha emprestado, não Mas agora do jeito que tu tá aí Dando esses papos de pô, média Fechando com o bicheiro Pô, média é tu Fechando com o safado Não é uma associação, entendeu? O bagulho não é fechar Mas peraí, eu não tô entendendo também Você vendeu a dourada Agora você quer de volta? Eu te vendi, não Eu te emprestei Não, emprestar por 2 milhão não existe Mano, paga o bagulho É cara Marcola, eu vou te arrebentar, Marcola Vai pagar o bagulho ou não, chefe? Deve o dinheiro aí, Marcola Bora, porra Vai charar Tá demorando muito Eu tenho 5 milhão aqui, parceiro Eu vou te ajudar ainda Eu tô te dando a moral, porra Pelo nosso Pelo nosso velho tempo de amizade, parceiro Ninguém tem 5 milhão redondo não, secretário Ajuda aí, porra 7 milhão Eu não tenho, parceiro Eu não tenho, eu não tenho Eu tenho 5 milhão aqui É o que eu tenho Mano, olha a hora que ele tá fazendo Pra pagar o bagulho aí, mano Não é que pode, velho Tá que pariu, viado Que isso, mano Eu tô te dando dinheiro meu, moleque Eu dou dinheiro pra ninguém, parceiro Pra você ver os caras que pôlam na tua bala Tu não quis fechar com miliciana? Sustenta Se fechar contigo vai querer ficar tomando coça na rua de todo mundo Secretário aí, dois papos, velho Secretário é dois papos, velho Ah não, velho Fala mais uma vez que eu sou dois papos, seu filho da puta Que eu boto pra comer merda aqui O BK te fazer pra lá Família Dinossauro 3 dias aqui nessa merda Eu tenho um milhão na conta aqui, tá ligado? Mano, o que que tu fez com os 10 milhões que eu te mandei, cara? Eu não sei Eu tenho culpa que eu tava desmaiado Sacanagem, mano Tá ouvindo, boy? Ó, eu tenho um milhão na conta O secretário vai me emprestar 5 milhão Você tem que arrumar 4 milhão pra me mandar aí, viado Em 5 minutos Fala pra ele Vai, família Dinossauro Pede pra tua família Dinossauro logo, mano Mano, mas Manda os dois e arruma mais dois, viado Ah, viado Fala o possível aí, viado Como é que é o nome da mãe da família Dinossauro? Você é pra perguntar isso? Não faço ideia Não sabe Não, eu já sei Oito Relaxa, eu não vou machucar ele não Que ele tem que cuidar da mulher dele pra me pegar de noite Tá pegando a minha penga, pô Manda aí, Bonio, o que tem aí Pegar nessas tetas aí, secretário Você vai ver Tá querendo, né? Eu quero Deixa eu pegar nessas tetas aí Sai foado Deixa eu pegar nessas tetas aí Vai, fica de costa aí pra mim Mentigo safado Vai ver se eu não te agarro Tu é medigo, Luizinho? Sou nada, cara Tem mais dinheiro que esse pobre aí Que não tem dinheiro pra salvar os pobres dele também Secretário, manda aí, velho 498 na saiba Mano, esse cara é muito cheque Cadê o secretário que veio te ajudar Quatro, nove, oito é de quem? O cara nem blindado tem aí, mano Pelo amor de Deus, cara O cara tá na merda Tá, tá bom Quatro, nove, oito Tá juntando Dá pra mim O que ele fez com o dinheiro, velho? Tá descendo pista de fagio esse merda aí Ai, ai, agora tu vai ter que sustentar, irmão Em nada, ó Quando eu sair daqui, ó Nada de ficar Ai, eu vou invadir Você não manda em nada disso aí, não Então demorou, então Vamos ver se eu não mando Se você Ó, escuta Presta atenção Se você Vem invadir aqui Eu vou botar aqui Ele não tem coragem não De invadir aqui Aqui ele não consegue não Pode deixar ele invadir aqui Ele não consegue O que eu fiz ontem? O que eu fiz antes de ontem? O que eu fiz ontem? Saímos com todos os canais Marcolar, Marcolar Só não vem seis horas da manhã Quando a gente tá em três aqui na frente Já é malandro? Por que você não pega vagabundo Quando tá trepado aqui Com parinta fuzil em cima do morro? Mano, dez milhões Senão eu vou te encher de bala, filho Vou dar um papo, BK Já mandei cinco milhões pro maluco aí Papo de tu fechar com esse comédia Eu não quero saber não Vou mexer aí, ó Vou dar um papo Caralho Se cuida na pista, hein, mano Vem na bota Coitado de você, fraquinho Vai lá, frangote Vai lá Cuida do teu coisa mesmo Vai lá Cai mandado Vai, manda o tiro logo, Marcolar Não aguento mais escutar tua voz Oito e meio Pode passar? Olha Ô, John Fala com ele aí, mano Pra mim, antes que eu mato esse cara, velho Fala com o Marcolar Antes que eu mato ele, velho Sério mesmo Não, tudo bem Tu pode estar com oito milhão Mas os seus membros devem ter dinheiro, velho Não, tu ligou pro Boni Tu ligou pro Boni, velho Mas vocês vendem droga, velho Vocês vendem o que? O que vocês vendem lá? Nada, pô Não é vendia fuzil Mas vocês vendem também Quebrou a noite, pô Cara, me... Mano, eu vou falar pra tu Mano, ele tá fazendo esse show Pra devolver o dinheiro que é meu, velho Pra devolver o dinheiro que é meu Mano, quando ele mandar esse dinheiro Eu vou encher ele de bala, filho Que custo eu tenho que acordei aqui e não lembro Eu tenho culpa? Não, tudo bem Se eu não tivesse esmaiado, eu lembraria Beleza, uma referência em som Engraçado, tu não lembra dos 10 milhões Mas tu lembra do valor da arma que tu pagou pro secretário, né? Que arma? Aí ele te pegou num ponto Ah, adorada, né? A dos 2 milhões Ele que falou aí, cara O segundo falou Tu vai me devolver minha arma e meus 2 milhões Cara, só manda seus membros Tipo assim, manda alguém É, fala, mano Só manda um milhão e meio aí Aí tu paga, sai vivo Vambora, tá ligado? Pronto, vou tentar desenrolar Isso é da hora, John Você trocou ideia, velho Tamo junto, John Tamo junto, JK JK não Baby da família dinossauro Ah, entendi Olha o cabelinho aí, olha o cabelinho dele de baby Ai, mano, baby me pega, velho Sério mesmo Oi, oi, oi Não, mano, os caras querem 10 milhões Eu que eu tenho é 8 e meio Ai, esse cara é foda É, calma que eu tô tentando arrumar É Mas eu tô tentando arrumar Vou tentar mais duas pessoas aqui Calma aí Tá, tá Não é possível Se esse cara me atender, esse cara vai me prestar, velho Juro que vai, velho Ah, mas Marco, você tem membros, velho? Seus membros tem dinheiro, velho? Não, e o melhor é que esse dinheiro que eu tô cobrando É nem a mais É o dinheiro que ele pegou de mim, mano E ele tá fazendo esse show inteiro, mano Mano, mas se eu lembrasse onde tá o dinheiro, eu devolvi, velho Bom, não é porque você trabalha no seriado Você tem que ficar fazendo show, não, entendeu? Não, não é possível que essa barriga grande ele comprou esses 10 milhões de comida, velho Porque, meu Deus do céu, mano Alguma coisa aconteceu Ele te atendeu? Não, viado Alguém tá te mandando dinheiro? Mano, pede, ó Pede 100 mil pra cada membro Mano, você tem 30 membros Você pediu 100 mil pra cada membro? Eu vou ligar, vou ligar Manda, manda no seu grupo aí Fala, ó, todo mundo manda 100 mil no Pextal Quem mandar, manda aqui Quem não mandava GPD, viado Pronto, 3-0-1 do bagulho Você tá... Com todo respeito, viado Mas, porra, nem parece 3-0-1 desse jeito, tá ligado? Olha o celular dele aí, John Olha o celular dele aí Vê o que ele tá fazendo Pode ver, eu tô ligando Tu faz o que na cidade, Menon? Tu faz o que na cidade? Tu vende o quê? Tu vende alguma coisa Tu vende fuzil e não tem dinheiro E tá duro Eu não tenho culpa, né, viado? Caraca Pô, ninguém me atende O que tá acontecendo com esse celular, viado? Faliu Aí, ó Ninguém atende, viado Cara, manda mensagem no grupo da Penha, cara Vamos logo Manda mensagem no grupo da Família Dinossauro aí, mano É, tu manda assim 100 mil de cada membro e tal Pô, vai ser upado de cargo Vai ganhar um fuzil Sei lá, viado Como é que... Ele fala pra mãe ou... Beleza, irmão? Olha, cara Beleza, tá ouvindo aí? Não é, mamãe Ó, viado, eu tô precisando de um milhão Mas ele parece o irmão mais velho dos dinossauros, não parece, cara? Que eu tenho que pagar 10 milhão, viado Pô, igualzinho, cara Pô, tô sentindo até uma leve nostalgia, cara Deixa eu ver quem é o irmão mais velho Família Dinossauro Coloca uma guitarra na mão dele ali, alicate Mas cai igualzinho, cara Cate não, tio O barulho é que tu roubou o dinheiro do cara Se vira Não, eles sequestraram eu Ai, meu Deus Me empresta esse um milhão e meio aí, viado Pra me pagar pra esses caras, eu te devolvo, viado Ai, que acerte Tá, bom, faz a boa, viado Tu tá ligando pra quem? Tu tá ligando pra quem, tu? O Nertens Nertens Vou falar pro Nertens Não te emprestar Ué, 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 ué A gente não vai ganhar dinheiro, ué Não, o Nertens tá fechado com nós Ele tem que tirar da família dele Tem que deixar os caras na merda Mano, eu não entendi, mano Tu pegou 10 milhões meu, cara Cadê o dinheiro? Tu deu fim no dinheiro? Eu como, viado? Tu comprou comida pra essa pança dessa família tubarão, é? Família dragão? Que que foi que tu fez com o meu dinheiro, malu? Viado, eu não... Ô Nertens, pega a visão, tá me ouvindo? É pronto Se tu for emprestar um milhão e meio pro Marcola Cobra cinco dele Três, quatro, cinco Ah, viado, que cara Pode pôr que eu ligar pro outro cara Entendeu, Nertens? Tô, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Pode pôr que eu vou ligar pra um cara Que vai entrar Ele perdeu Não vai emprestar nada Deixa esse bucha pegar da família dele É isso mesmo Vou ligar aqui Aqui, ó Isso mesmo, Nertens Tamo junto Valeu É Tá vendo como que você é significante Eu liguei pro cara O cara falou que não ia te emprestar nada, mano Oi, Bonnie Ah, é? Miguel Aski mandou cinco reais Tá, viado, arruma mais um milhão e meio E deixa o pay quieto, tá ligado? Claro Não, não, não Não, não, não Não, pega a visão Só me manda um milhão e meio E tipo Suave, tá ligado? Isso aí você mantém aí, entendeu? Conseguiu entender? Me manda um milhão e meio pra me pagar, viado Arruma com os membros aí E mantém normal a família aí, tá ligado? Arruma aí, viado É nóis Ele achou o dinheiro, tá? O que você deu pra ele Achou? Então, ah É, agora eu vou querer te pedir 18 milhões agora Não, mas não é isso não, pô É que ele tá falando que tá com um cara sequestrado lá Que acha que ele é da Turquia, tá ligado? Mas não é da Turquia Ai, caraca Mas não é da Turquia, não Ah, meu, calma aí Aí, pingou o dinheiro, viado E aí, qual a garantia que eu vou sair vivo, viado? A mesma que você fez da última vez, né? Tu falou pra gente só entregar teu membro e ele sair vivo É a mesma, né? A palavra é de homem Aqui todo mundo é homem, irmão Ninguém vai te matar aqui, não Se você não der o dinheiro, agora se você... Não, vou mandar, pô Se você não mandar, aí eu... É moedas dele É moedas, né? Barney, ele parece o Barney Cacacarroxo Mas manda num Pix normal, mano Transferir, mano, no telefone Não, aí tem que mandar de 500 reais, fio De 500, 500, não dá não, fio Manda um milhão aí pra mim Mandei um real, chegou aí um real Chegou um real Não chegou Não chegou no moedas um real? Manda com tudo maiúsculo Manda tudo maiúsculo, lá vê se tá tudo maiúsculo Ó, mandei um real aí, ó No moedas Não chegou Vou mandar tudo maiúsculo Foi Foi, mas onde é que chegou o dinheiro aqui desse bagulho? Vai pra carteira, eu acho Vê se vai pra carteira Ah, mas não tem como ser vendo Não, não chegou Manda mais um real Não, vou mandar 10 mil Marcou quanto tem aí, irmão? Marquei, vai Mandei 10 mil Não chega, mano Não, mas você tem que fechar e abrir o banco, pô Demora pra atualizar Ah, chegou, vai, pode mandar Mas mandou 10, chegou 10 mil? Chegou, vai, manda Certeza, porque aí é maiúsculo Vai, moedas Fala, Teixe Não, o burro do Marcola foi querer passar um golpe aqui no sócio que a gente arrumou Vou mandar moedas, 5 milhão, manda aí Entendeu? Pode mandar os outros 5? Mano, pior que eu tô dentro da favela da Turquia Pode mandar os outros 5 aí Pode, vai, mano Se tu já chegou, pode Se não, eu não mandava tu vim aqui Aí, manda aí Manda mais um milhão Pegou a visão? Não tem, não tem, não tem Então vou te matar Ficou 80 mil na conta Peraí, peraí, peraí É o seguinte, já passa um rádio aí falando pra liberar dos nossos, vai Bora, bora Vai liberar todo mundo, senão tu não vai ser liberado Quem que tá sequestrado? Vocês sequestraram o BRN, um dos nossos aí, mano, vai Não sei como que sequestra, sendo sequestrado, mano Valeu Aproveita que ainda tá com o Marcola, alguém fala com... Não, vai relaxa, já foi falado, já foi falado O bichinho moscou logo agora também? E é o seguinte, Marcola, a gente vai liberar aí Você sequestrou alguém, viado? Ah, da Malta Não, não é da Malta não, não é da Malta não E da Turquia, sequestrou alguém? Certeza, viado? Porque eles tão falando que vocês sequestraram o BRN Ah, passaram na rádio aqui, que eles sequestraram o BRN Liga pro BRN aí, vê se ele tá na sede Ele não atende, ele não atende, eu já liguei, vai ficar Ele tá sequestrado, sim Ele pode estar mentindo pra você Pra ele, depois, quando assim que você sair, ele cobrar o dinheiro de novo Então vai ficar nessa... um sequestra aqui, um sequestra lá Mas foi a mesma negociação que você fez com o moleque lá Tá dourada na sua cara, manda liberar, tá ligado? Se não você vai morrer, aí... Ô, Bonnie, viado, ó, escuta Não sei se você tá querendo responder alguma coisa, mas se tiver alguém da Turquia, viado Só libera aí, que os caras tacar a dourada, tá ligado? E aí eu vou sair daqui e tal, aí nós troca ideia Fala que ele já sabe, caralho! Vai logo! Vai, abre o bico, porra! Caraca, mano, eu tô cansado Ele vai liberar? Caralho, cara! Ele falou, fechou Cansado só de ver essa cara feia do Marco Bom, olha a tua cara Olha, mano, olha o teu olho, pra começar a história Pergunta se você já tem que ver a foto da Malta ainda Que foto, irmão? Não, 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 da Malta não quer não, da Malta não É só do BRN mesmo, que a gente quer saber se você tá com ele Sai do celular, filho Eu tô falando pro cara que não precisa mandar foto Fala por ligação, não é pra mandar mensagem Vai falar por ligação Caraca, velho Tá pensando que você é colônia de férias? Solta o mano logo Ué, eu tô com o mano agora? Te vira, tu não é o 01? Já não falei, já não deu ordem Caraca, 01 bucha tu Tu é um 01 de merda mesmo, né? Tu é um 01 de merda mesmo, né? Ninguém te responde Quero, 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 quero A boca, baby Presta atenção Fica na manha, baby Não posso acabar cá a vida desse cara aqui logo, velho Não, peraí, já te paguei, mano Cadê tua palavra de homem? Te paguei, mas é isso, entendeu? É, tua palavra de homem, pô Te paguei Parada vai ser Ixi, meu lanche chegou, velho Lá eu te liberei, viado Calma aí, tô pra te buscar de meu lanche Alguém tem o número do BRN Fica ligando pra ele, por favor Tô fazendo isso Ok, obrigado Posso falar pra dar um celular pro cara, velho? Pra ver se ele que tá lá mesmo? Não pega o telefone não, não Não pega não Tô cansado, velho Johnny? É, pô, Johnny, Johnny, Johnny Johnny Mano, o Bonnie, ele sabe como é que faz pra soltar uma pessoa, viado Tem, pô O cara tá achando que nós é criança Que ele vai ficar com o cara lá Ih, qual que é o número do Bonnie? Caraca, velho Posso ver aqui, viado? Aham, vê aí, rapidão Bonita, ele aqui É 055-911-659 Ele acabou de mandar mensagem Liberado Amorou, peixe pra ligar pra nós Ô, ô, Gabi Falou que foi liberado Tenta ligar pra ele de novo Tô ligando E ele não atende? Não atende Ele deve estar no modo streamer, mano Pra não receber ligação nem chamada Não é possível É, tem o modo streamer, né? Eu vou perguntar onde liberou ele Vou perguntar onde liberou ele O que eu vou lá buscar? O cara que tá de ele é mais fácil Ele vai mais rápido Eu vou usar ele de ele Ô, Boni Você liberou ele aonde? O Lord não tá Você nem tocava Ele tá no modo streamer, mano O Lizinho Cara, isso aí eu não tenho como você me questionar pra mim Porque só foi a informação que chegou aqui, tá ligado? Pra mim Tá, mas tu liberou na sua favela, né? Tá sóbido Suave, em relação a isso aí Eu não posso fazer nada, não Só chegou a informação na gente, tá ligado? Me ajuda, vamo lá, Zery Vamo lá, vamo lá Suave Lembrou o quê? O L passa lá perto da favela do... Chegou rápido da NWS E vê se tu vê alguém correndo O BRN tá sem rádio, sem celular Tá Chegando aí Já era, rapaz, Zery Deixa eu só ter confirmação que ele tá solto mesmo, tá ligado? Se ele entrar em contato com o NWS, vai ser liberado, meno É paciente, tu? Puxa, eu tô de saco cheio já de ficar aqui, né? Isso aqui é tudo culpa tua Tu que demorou pra dar o dinheiro Isso aí é culpa tua Toda tua Esse cara tá andando Não vem Olha o grupo aí, geral Tá não, cara É foda, cara Esses merda aí Fica fazendo drama aí, cara Não resolve os bagulho, cara Olha o grupo Olha o grupo Olha o grupo, olha o grupo, olha o grupo geral Tá, 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 eu vi, eu vi Pode ver, menino O cara que tá no L já achou o BRN? Já volto Mas ele mandou agora Relaxa É, só fala Cara Só manda ele te ligar Ah, mas o BRN tá com as... Ele... Vontade é dar mais um mocão nele, cara Dá mais um, dá mais um Ó, viado Mano O Bonnie falou aqui que o BRN tinha acabado de acordar no metrô sem rato e sem celular, mano Bom, cara Isso daí não... Só chegou a informação aqui pra mim, que ligado, em relação a isso aí É, quem falou pra você? Não sei Chegou aqui no... Aqui na frente aqui, tu não viu não? Tu tava aqui o tempo Tá vendo como que o mundo gira? Tu foi fechar com o secretário, a secretária nem pulou na tua bala, irmão Se você tivesse um pouco mais de mentalidade E desde o começo lá, quando tu chegou aqui no Rio de Janeiro Tu tivesse fechado com o certo E não tivesse esse ego que você tá tendo aí pra querer fechar com o secretário Tu estaria muito melhor do que tá hoje Porque se fosse eu, eu te dava 10 milhão Pra soltar tua vida, eu te dava 10 milhão, 20 milhão Mano, você se tá comigo Eu te dava o que você precisava Só que é aquilo, né Tu fechou com o cara, o cara tem dinheiro Só te deu 5 mil, te ferrou Vai falar um monte de barulho na tua cabeça Vai falar um monte de barulho na tua cabeça Que não sei o que E tu vai aceitar E ainda vai fechar com o cara que é um merda Tá suave, tá suave Só mesmo, tá vendo como que tu é? Tá suave, seu cara... Valeu menos que gasolina, Marcola Toma no cu, cara Tá suave, puta suave Relaxa Só mesmo, eu tô relaxado Só me libera aí, viado É isso? É isso, mano Libera aí Esperar o cara Já foi, pô Enquanto o cara não tiveram nossas graças aqui, cara Você vai ficar aqui quietinho Pronto, pronto, acabou o palhaçado Encosta na parede Encosta na parede Não, calma aí, viado Você não vai matar, né, viado Você não vai matar, né, viado Parede Você não é, moleque, né Parede Peraí, BK, vem cá Trocar um papo com o tio Calma aí, viado Ele foi seu outro mesmo já, viu Só pra confirmar pra vocês Só ir embora agora, viado Não, fica na parede aí, cara Espera aí Qual foi, qual foi? Não, sim, mas eu já avisei Vai, quietinho na parede aí, Marcola Só pega ele rápido, viado O bagulho aqui, esse cara Pega a visão O secretário Ele faz todo aquele showzinho De não dar o dinheiro Mas os dois aí tá igual E cueca, entendeu? E o secretário já se ligou Que tu tá fechado agora com o Baltazar e com os bicheiros Correto? Se tu matar esse cara Ele vai querer vir Causar primeiro com quem? Lá, lá no fundo, lá Pegou a visão? Tá ouvindo? O bagulho é soltar esse cara Deixar ele seguir a vida dele Tá ligado? E a gente pegar ele na próxima guerra E fazer a organização dele por água abaixo, irmão Eu levo ele Dou um chá de canseira nele Dou um rolê Solta ele em algum lugar Deixa ele aí Igual merda aí na rua E a gente trabalha junto a partir de agora Igual você falou Você tá com a sociedade E você só tem a crescer É foda, né? Porque esse cara é complicado, né? MZ mandou 5 reais PK faz igual o que ele fez com você Na hora que você saiu Passa batom nele e faz a votação Esse cara é um verme É insignificante Esse cara é um merda O que a gente fez hoje Vai ficar na cabeça dele por mil anos Ele vai tentar fazer igual É igual a parede Vai bater e vai voltar Mete chupa no pé dele Pra ser sincero Todo mundo sabe qual é o lado mais forte da força, irmão E ele quer insistir naquele secretário safado Você já viu o que o Baltazar tá negociando com você? Você tá vendo onde você tá ganhando e agregando Então é aquilo Você só tem a crescer aqui perante a sociedade Quem sabe você vira um sócio Um sócio diretamente E cuida aí de um dos nossos negócios na cidade Eu falo negócio, é isso aí Que você já tá negociando com o Baltazar, entendeu? É porque é foda, né? O cara fala várias merda Eu nem sou saco de todo mundo Todo mundo fica puto com um cara desse, né? Cara, você não sabe o que ele veio falar pra mim Ele quis pagar de bonzão Que não sei o que E hoje ele tá aí, irmão O mundo gira Ele vai continuar tomando saco Ele vai continuar apanhando Ele vai continuar Todo mundo sabe quem é mais forte Tem água Não tem, velho É, tu que sabe, mano Por mim, mata Mas... Passei um povo aí pra duas pessoas, cara O mesmo, o bagulho ia levar ele Já era, irmão Se ele fazer outra gracinha Aí o próximo não tem papo Ele vai tá com o secretário O secretário vai mandar aquela milícia falida Vim aqui e invadir aqui Então tu já sabe a briga onde que tu vai comprar É uma guerra sem fim Então a gente tem que utilizar da sabedoria A partir de agora Peraí, tão me ligando aqui Horrível, horrível Alô Fala, o BN acabou de falar Que pegaram essa nova rádio aqui A 472, avisa aí, por favor Pegaram quem? A rádio Pegaram essa nova rádio A 472 Pegaram um pouquinho Os caras da penha Puta que pariu Não fala que foi Pelo amor de Deus, cara Não fala que você Quero estará de novo, não, velho O que foi, mano? Ah, que bom Até bochechudo É meu filho esse daí, cara Olha ele, cara Tem água aí? É, tu que sabe o alicate Tipo É isso Tu acha que é isso É isso Ele te soltou? Eu mataria porque ele é um comédia Mas tu que sabe A gente tem muito ganhar com ele vivo Do que com ele morto Se a gente matar ele aqui Beleza, e aí? Eu sei lá não, eu sei lá Eu sei lá não, eu sei lá O bagulho é levar ele, né não, Luiz? É lógico, cara Vai levar ele? Você quer pedir dinheiro pra dura? Deixa ele em carceria privada Ou soltar ele em algum lugar E deixar ele vir sozinho Ah, é, filho Eu sou que nem sabonete Soltar ele lá na favela, cara Mas é a 10 mil pés, cara Depender de mim? Já é, então? Ah, você que manda, velho É o que o Baltazar ia querer fazer também Referente a essa parada aí Que tu tá com o Baltazar Provavelmente ele vai tá aí Então tu já negocia com ele Pelo menos o dinheiro já foi pego de volta Só que aí, irmão Eu vou dar o papo pra você Com todo respeito Eu não sei como você trabalha Eu não sei como é a sua organização Para de andar sozinho Na cidade do Rio de Janeiro Tu tem que parar de andar sozinho Por quê? Primeiro que ninguém é herói E eu não tô aqui pra te dar lição de moral Porque se alguém vier fazer graça Com você de novo O que vai acontecer de vir? Tu pelo menos vai ter alguém preparado Eu, o conselho que eu te dou Separa dois Ou três Guerreiro de guerra aí Que tá contigo Que, mano, que é bom mesmo E anda com esses caras aí Pulando na tua bala Você não é um Um simples líder de organização Agora tá avisado, irmão O secretário te visou Esse cabaço aí te visou E você vai ser Cara, os caras vão armar alguma troia pra tu Pegou a visão? É isso, fechou Valeu Não demorou Não anda sozinho Qualquer coisa Meu número tá aqui, ó Qualquer horário Dá um toque Que eu falo Ainda vai pular na tua bala Se tá pulando na nossa Ainda vai pular na tua E é isso Devolve a parada aí pra mim Ué, tu não vai me deixar nem ficar com a dourada? Ah, mas tu vai ficar com isso aí pra quê? Ué Vai que eu preciso dar pd em alguém Ah, cara Deixa isso aí na tua mão aí Sem necessidade Se tu precisar me dar um toque Não Vou precisar Se tu precisar me dar um toque Que eu venho e pulo na tua bala Eu já falei, cara Confiança não se ganha Conquista Irmão, tem três munição Deixa comigo Relaxa Aqui tá em casa Não, não Tem que devolver essa parada aí Ah, é pica Não deixou eu dar pd no cara Não deixou eu ficar com a arma Mas lasca então Vou pegar o teu bolso aqui Pô, aí não, né, cara? Aí, pronto Isso aqui é sagrado Os caras falam que tem um pema Isso aqui não vai cair na mão de qualquer um agora Não vou ficar com a arma E me estrepei inteiro Ah, mas pra que tu quer isso? Quando tu quiser Você vai dar o toque E vai ter Aí é foda Essa daqui vai ser guardada no baú Dentro do banco Com sete chaves Aí é pica mesmo Aí agora eu quero ver secretário Alguém tirar o bagulho do rabo E se tirar do rabo A gente vai saber onde que foi E quem tirou vai morrer E quem tirou vai morrer Bora, bora Vai fazer alguma coisa com esse baby ainda aí ou não? Vai Leva aí Tu não ia levar aí Eu levo aí Vai dar animais nem um soco na cara dele? Cansou? Com mim eu matava essa peste É Vambora Eu reperei o dinheiro Vou jogar ele no prédio Eu queria era matar ele Por mim eu matava também Né, chefe? Mas aí O cara que tá com a dourada O cara que tem as paradas Vambora, vambora Que vai me botar na associação do cassino Amando Baltazar Calma, calma, calma Não, viado É que eu tava coisa aqui Puta que pariu, hein, baby Cê tá fudido Agora cê tá na minha mão Cê sabe, né, rapaz Vai ver Cê vai dormir a hora que eu mandar, caralho Calma, calma, calma Calma, calma, velho Cala a banca também, rib Já vou esfregar o subaco Na sua careca aí, cara Que isso, cara? Vai, vem cá, safado Vai lá, rock'n'roll Vai Vai, vai, baby Caralho Vai, flexionista Filha da puta Vai lá pro cara Nesse irmão baixo que tá foda Que viado, eu fiquei ruim aqui, hein Depois de se soco Calma, não tá andando, Luizinho, inferno Pega ele, Luizinho Agora foi Eu tenho corda, cara É aqui, cara Bora, bora, bora É aqui, cara É aqui, cara É aqui, cara Calma aí Deixa eu só dar últimas palavras aqui pra ele É, isso não é se tromba, viu, Fiat Pode ter certeza que não vai se encontrar hoje Você pode ter certeza que não vai se encontrar hoje, viu Cabe a porta aí, ô, alicate Vou abrir aqui pra você, ó Abriu a janela aí Aí, ó Lembra, né, o que tu fez comigo lá na favela? Não Você não gosta de peneiro, você não vai vir em mim, cara Não lembro de nada, viado Abre o vidro aí, deixa eu falar com ele Olha o olho Tu lembra, né? Não Não lembra? Não lembro, pô Vai esquecer de novo Não, 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 não Abre o vidro, abre o vidro Calma aí, viado Abre o vidro, viado Eu tô algemado, fio Eu tô algemado, não é eu Tá de boa Pega, Luizinho Pega, pega, pega Pelo menos ele não vai falando agora, né, cara? Cegou ela Bora, Luizinho Colocou já? Seu barrigudo, seu barrigudo Perder ele não vai tomar Mas morrer também ele não vai Não, ele tinha Só que a Abaço Não, ele tinha